Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí mais uma partida ranqueada, mas galera, infelizmente a partida triste, que sinceramente eu não queria ter jogado essa partida. É, dois, quatro hackers na realidade, dois no meu time, dois no time adversário, um dos hackers é esse i5k aí, Gustavo, cara, três estrelas com várias vips e usando o hacker na cara de pau galera, relogando, dando um erro, ele volta, mata pela parede, voa, entra no chão, aí os caras do meu time entrando na parede, cara, simplesmente triste essa partida. Galera, eu já queria vir pedir desculpa aí por esses dias que não teve vídeo, eu tentei gravar beta nesse fim de semana aí, mas bugou simplesmente seis vídeos de beta. Não consegui gravar, quer dizer, gravei, mas o som bugou e eu resolvi trazer essa partida ranqueada aí, já é a quinta partida ranqueada seguida que eu pego o hacker. A única coisa que eu fiz na partida ainda foi esse lance aí, que os hackers já tinham morrido, ainda consegui pegar esses dois kills aí, mas os outros podem ver aí que foi só os hackers mesmo. A única coisa que eu fiz foi ficar parado na base, não tinha muito o que fazer, ficar esperando e se precisasse de mim eu entrava em ação, mas as vezes que eu entrei os hackers não deixaram jogar não. Mas simplesmente a estratégia foi essa, foi ficar na base, esperar os hackers se matarem e quem prevalecia ainda sobrava um kill pra mim ali ou outro eu pegava, conseguia pegar esse kill aí. E nesse lance aí ó, só sobrou eu, eu tive que ruxar e a C4 tava lá no bombe B, fui pegar lá a C4 pra plantar simplesmente recebendo bala de todo lado, pensando que o cara tava ali naquela entradinha da praça, mas não, o cara tava lá no bombe A, varando lá do bombe A. É osso galera, e parece que esse mapa castelo foi feito pros hackers cara, é incrível, eles entram em toda parede, eles entram no chão, eles voam, os cara faz tudo cara, é incrível. No castelo os hackers reina, e eu fiquei impressionado mesmo, foi com esse 3 estrelas galera, vamos reportar, você que é dono desse clã, é good shot, não deixa esse cara no teu clã, isso é um lixo, não era nem pra tá jogando o crossfire, isso é que acaba com o nosso jogo. Ó, o cara me matou lá de cima do telhado, não foi nem esse cara que me matou. E já queria agradecer a vocês aí, são 30 mil inscritos, muito obrigado galera, valeu mesmo, olha os cara entram na parede com a maior facilidade do mundo, mata, já sabe que o cara tá ali voando ó, é triste galera, é triste ver um crossfire desse jeito. E é revoltante cara, porque tá com muito tempo que tá desse jeito cara, e o pessoal não resolve, é muito triste você jogar dessa forma. Galera, se você também é puto com essa situação, deixa nos comentários aí o que você não gosta desses hackers vagabundos, e é nóis, mete o like aí, tamo junto, valeu. E aí